Essa camisa marca o mamilo, ah, mas aí eu tô num meta, sem sacanagem, eu tô num meta que foda-se, marcou o mamilo, picou tetinha, mostrou bucho, tá ligado? Eu tô num meta que eu tô muito foda-se, velho. Tá ligado aqueles véião do churrasco, que tira a camisa mesmo e a pança tá pra jogo e não tá nem aí, de sunguinha, tá ligado? Dando seta. Eu acho que eu tô nesse meta, velho. Tchau.